Hora do WhatsApp! DDD3399111443. Vamos ver foto de comida, foto de aniversário. É, vamos dar uma... Aí daqui a pouco vai ter um intervalo, você levanta pra servir mais comida. Não me abandona não. Tá aqui seu recado, olha lá. Boa tarde, Nico! Parabéns a você e toda a sua equipe. Vocês são feras demais. Obrigado! Esse é o meu filho, Levi. Sexta foi dia de ir para a Escolinha com Fantasia, tema circo. É, agora eu não vou ficar falando das fantasias não, porque tinha uma menininha com a perna enfaixada e tava fantasiada de quê? De paciente de hospital, né? É, doutor pedia. Eu achei que ela tava com a perna quebrada. Mas e ele aí? Tá fantasiado, tá fazendo parte da trupe. Manda um abraço pra nós, somos paulistas, mas moramos em GV há três anos. Oh, oh, oh! São Paulo, terra boa! Terra da garoa! Amamos morar aqui. Nosso bairro é o Santa Rita. Você mora num bairro, Barra Cidade, onde tenho muitos amigos no Santa Rita. Hora do almoço, é com quem? Lê pra mim, Nick, bem alto. Eu tô sem... Lê lá, Monier, eu tô sem óculos, Fifi. Hora do almoço, é com Nicometes Felício. E equipe! Felipe não, é pra Felício. Ah, Nicometes Felício. E equipe, show! Deus abençoe vocês, Lucélia. Beijo pro seu também. E morei em São Paulo, Lucélia. É, eu tenho passagem pro São Paulo. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro bairro Altinópolis. Meu nome é Gerson. Fala, Gerson! Viva o Tinopão! Próxima! Olá, Nico. Sou Noel de Caratinga, bairro Limoeiro. Gostaria de mandar um beijo pra minha esposa, Elayne, e minha filha, Bianca. Aí estão elas, Elayne e Bianca. A Bianca tirou o óculos, olha lá. A Bianca queria olhar pra nós. Não, eu quero sem óculos. Eu vou na cara dura, é isso aí. Sábado, eu e minha esposa fizemos seis anos de casado. Você vai chegar lá um dia, rapaz. De que você parar de enrolar a filha dos outros. Nico, você é nota mil! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Érica Pinho, da cidade de Goiães. Oi, Érica. Tudo bem? Tudo bem com você, ela pergunta. Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Mandou um alô pra minha família e pro meu netinho, Pietro. Uma abençoada tarde pra você. Tá aí o Pietro. Pietro também é um outro nome concorrido, né, Lamonier? Você falou que quando tiver um filho vai fazer uma homenagem a mim, não vai? Chama Nicometes Pietro. Nicometes Pietro. Não, bonito. Bonito! Aí, Érica, ó. Vamos pegar um pedaço do nome do seu menino aí. Boa tarde, Nico. Curto muito o seu programa. Vocês são mil! Manda um abraço pra minha esposa, Nelma Muniz. Ô, Moisés, onde é que você tá, Moisés? Fala com a gente, Moisés. Um beijo na sua esposa, Nelma Muniz. Boa tarde, Nico. A eu lá, falando não sei o que, Lamonier. Sou Eliomar, de GV. Estou ligado no BG. Um abraço, Nico. Manda um abraço pra minha esposa, Edna. Somos o JK3. Eliomar e a dona Edna. Um beijo pra vocês. Olha lá quem aparece lá, ó. Bonitamente. Eu, lindamente, do jeito que minha mãe fez e colocou no mundo. Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é a Elisabeth de Almenara. Tudo jóia? Tudo jóia, Elisabeth. Graças a Deus. Que nem o país. Tudo jóia, ó. Adoro assistir o Balan Geral. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigadu! Manda um abraço pro meu marido, Edmar. E meus filhos, Kaelen, Fernando e João Vitor. E um abraço pra minha netinha, Elisa. Ah, todo mundo abraçado aqui no BG. Um beijo pra vocês. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Apesar das notícias aborrecidas. Manda um abraço pra minha irmã, Chayene. Ela mora em Santo Antônio do Pontal. Conheço demais. A Pontal é a área nossa, filho. Oxe. Nico, o seu programa é nota mil. Boa tarde pra sua produção. Pontal, de vez em quando, eu sou chamado pra comer um franguinho de quiabo lá. Bem de vez em quando mesmo. Bem de vez em quando. Porque é que o Júnior tava sarrando uma comida lá, usando meu nome. Ele acha que eu não vi, só que ele assustou e postou. Aí eu fui lá e ó, curti, tô de olho. Boa tarde, Nico. Estamos te assistindo. Gostaria de pedir pra mandar um abraço pro Israel e o Daniel de Goiães. E pra Maria Cacimiro de São João Evangelista, Minas Gerais. Obrigado. Tá, tá. Abraçada aí, Israel. Daniel de Goiães e Maria Cacimiro de São João Evangelista. Só tem gente boa aí, hein? Tem queijo bom também. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Sou Heloísa Siqueira do bairro Santa Rita. Heloísa, manda um abraço pra minha família. Pra família Siqueira. Família Siqueira lá no Santa Rita. Todo mundo abraçado. Vou dar um abraço nisso lá. Ah, abraço na família Siqueira aí, ó. Aí. Ah, olha o outro. Você pode arrumar outro negócio aí, rapaz. Não põe esse gatinho, não. Boa tarde, Nico. Assisto vocês todos os dias. Me chama Isadora e tenho dois anos. Moro no Santa Rita. Manda um beijinho. Manda um beijinho pra todos vocês aí. A Isadora mandou um beijinho pra vocês aí. O Nick agradeceu. O Lamone também. Viu aí, Bebeano? A Isadora mandou um beijinho. Agradeceu também? Isso. Todo mundo agradeceu o beijinho da Isadora. Ó. Beijinho pra você também em nome da equipe. Ela tá de boa ali, ó. Sossegada.